Oi meninas! Oi! Tudo bem? Sim! Quem vai comer hoje? A mãe da Flávia! Daninha, fala mais pra cuidar do seu dentinho! Tchau, a gente acabou! Até! Daninha, como você se comportou e me ajudou no tratamento, você merece um presente! Olha só que legal! Tem um monte de bóton aqui, olha que lindo! Qual que você vai querer? Esse? Pode colocar em você? Olha que lindo, minha amiga! Muito bem! Você gostou? E também vai te dar um marca página, quando você estiver lendo o livro, você coloca ele na página, olha que legal! Você viu que a mãe é linda? Sim! E como você cumpriu o seu tratamento, um certificado! De parabéns! E atrás, olha, você pode brincar! Gostou? Amanda, aproveitando que hoje é o seu adversário, eu vou te dar esse cartão, olha que lindo! Agora que você aprendeu a escovar o dentinho, Amanda, eu vou te dar um presente, ó! Esse aqui são os ciclos que vocês compõem, higiene local, tá? Para você usar na sua casa! Tchau! Tchau!